Olá meus amigos do canal Plantas e Ervas Medicinais do Brasil Vamos aqui, mais uma planta medicinal, vamos aproximar A planta maminha de porca Também chamada mamica de cadela pessoal Encontrei essa árvore jovem E me chamou a atenção pelos espinhos Observa aí pessoal É uma árvore jovem Mamica de porca, maminha de porca Maminha de cadela São vários sinônimos Na descrição do vídeo vou deixar as maiores informações Olha como é uma árvore, árvore cheia de espinhos Madeira dura, resistente Aqui eu descasquei um pouquinho para você ver A casca é amarelada E aqui nós temos as folhas Olha as folhas pessoal Bem de perto Você que ainda não teve essa oportunidade Está tendo agora De conhecer as folhas Dessa árvore medicinal Maminha de porca Mamica de cadela São vários sinônimos como eu disse As maiores informações Vou deixar na descrição desse vídeo Olha aí pessoal Chamada também como eu disse Maminha de porca É um excelente remédio para doenças de pele Pisurise Infecções Plurido Eczema Doenças de pele É um chá excelente Da casca do tronco Para fazer a indococção Faz o chá da casca do tronco E bebe três vezes ao dia Indococção Três vezes ao dia E pode banhar o local Curar feridas Curar úlceras Ferimentos Depurativo do sangue Anti-inflamatório Também pode beber o chá E para reumatismo Dores na coluna Para depuração do sangue Problemas pulmonares Infecções Em geral pessoal Olha as folhas Dessa planta Olha por trás As folhas por detrás Pessoal Observa bem aí Para você identificar Essa planta medicinal poderosa É o meu segundo vídeo Sobre essa planta medicinal Ok pessoal Como essa árvore Me chamou a atenção Muito jovem Muito bonita Cheia de espinhos Eu resolvi fazer esse vídeo Aqui em Teresópolis Na mata Atlântica de Teresópolis Região serrana Do estado do Rio de Janeiro Planta medicinal aí pessoal Poderosa Ok As maiores informações Eu vou deixar na descrição Deste vídeo Vá na descrição Que deixaria as maiores informações Sobre os sinônimos Sobre o científico E o uso medicinal Por completo Dessa planta medicinal Ok pessoal Curta E se inscreva Neste canal Pessoal Sou Marcelo P. Fister Criador Ok Deste canal Plantas E ervas medicinais Do Brasil Tchau 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 Tchau